Cara, olha aqui, vai voltar a sua direita dele no 3, tá? 1, 2, 3. Deslizando! Tá, agora vai voltar a sua direita de novo no 3. 1, 2, 3. Sua direita de novo, 1, 2, 3. É só um deslizamento! Agora mate ele. Vem time, vem time, a gente mata ele da stack, cara. Pega visão do seu direito, tem muita visão ainda. E ele tá sensível, cara. Deslizando! Dá pra matar ele sua direita de novo. Mata ele logo, mata ele logo. Tira a planta, tira a planta, tira a planta e volta, tira a planta e volta. Batatinha frita, 1, 2, 3. Mais um se direita, mais um se direita pra finalizar. Boa, boa, boa. Irmão, não troca, tá, cara? Não troca. Comigo não troca. Não é troca, tá? Primeira cena da vida da Tibiana. Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Moedas realizando esse grande sorteio. Então, se cadastra pro meu link abaixo. E o primeiro cupomzinho é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Moedas. Aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou em tibia coins? Pensou em moedas? Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra pro meu link abaixo. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins. Temanamente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon. Melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como Sistema de raridade. Sistema de guild. Sistema de upgrade de magia. Sistema de profissões e crafting. Eventos diários. Staff ativa. E muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí Eu vou cair! E aí E aí Ah Oi bicho velho Ah Morri velho Nossa Tomei a gaeta Gazaragot Nossa Tô Tô Cara Analisem o que vai acontecer Aqui agora E tipo Reparem só na visão de jogo Que esses caras tem Olha a visão de jogo desses caras Olha a visão de jogo desses caras Só uns animais jogando Meu Deus do céu Esse é o pior time da história Puta que pariu É ridículo, tá ligado Ai, ai, ai Invade aí Bota a cara Bota a cara aí A base bem forte de Cadabra Parabéns pela aquisição Parabéns pela aquisição Parabéns pela aquisição do nosso time Rapaziada, é muito inteligente Vocês levaram Eles não vão esperar por isso Eles vão correr tudo Nossa, nossa, que isso Que isso, que isso, que isso Tá bom, tá bom Mataremos Usam muito menos, mano Nós tamo uns 4 ali, mano Por faço рыpa P Даже A esquerda, a esquerda, a esquerda, a esquerda. Se protege, 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 protege. Vai ser no cadebrinha, cadebrinha, cadebrinha. Vai ser no cadebrinha. Vai ser no cadebrinha, que ele morre. Desceu. Caralho, vocês são muito lindas. Aninha dasceu. Anda, tem que andar. Cura o cara. Para de putareia. Eu vou descer. Mano, como é que pode? Por que eu não posso? Demora muito. Eu não sei, mas se você faz isso, eu demoro mais ainda. Você não entende? Bem feito, porra. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Ótimo. Vai. Vai com Deus. Vai. Eu vou morrer. Eu vou ir embora daqui. Ai, que chink. Eu tomei. Na hora que eu tava voltando. Você já deu cuidado. Não, dá pra fazer o cheiro lá. Mas naquele lá, você põe junto com o Sphinx. É, você tem que fazer o que é isso aí. Isso. Você faz a hunt do Sphinx e dá uma patadinha na porta. Ai, meu Deus. Que bom. Tá, tá nóis. Caralho. É, o ED louco. O ED, tá doidão. Ai, meu Deus. Amassado, parceiro. Acabou meu tambo, velho. Eu não vi, mano. Moim, 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 moim. Ah, eu aí fodeu. Vou ter que dar a volta aqui, velho. Meu Deus, velho. Ah, cara, pra barb, eu ia passar assim. Eu quero dar a volta aqui. Dá a volta aqui. Não, pode voltar, pode voltar. Já peguei todos os... Quer me dar a volta aqui? Não, não, não. Famosa Disney World. Famosa Disney World. Me derrubaram aqui! Não, 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 não. É sério? Como é que tu morreu, velho? Agora é que foi, velho. Fui pra cima e morri. Ué, por que tu tá correndo? Não só não voltou, velho. Não tinha como voltar. Por sorte, não perdi a entidade. Mas perdi 50 pratas. Não, 50 reais ainda. Poderia ser mais, né? Não, só, né? Não! Morri! Morrindo, né? Não o titei, Patrícia. Dessa vez eu não o titei. Olha ali, você avisada, mãe. Aonde? Acabou o tite? Vem lá, filha. Não, não vi, Patrícia. Acabou o tite. Ah, Patrícia, você se mata, meu amor. Quem morreu? Ah, Patrícia. Quem morreu? Você? Eu aviso, eu aviso. Certo? Eu volto, senão o titei. Deve ser massa dominar o hardcore com a cor do fraco de guerra. Sei lá, mano. Tu deu oei de fogo, cara? Tu deu oei de fogo, cara? Meu Deus, cara! Ai, meu Deus, Rubini, do céu! Ah, o Rubini deu uma roida de fogo antes do manhã. Deu. Aham, abraçou. Oh, meu... Eu... O que que eu falei? Não. Deixa a voa, deixa a voa. Cara... Mano, o André não tirou porra nenhuma, André é o cara mais exerado que tem, não dá pra contar com ele. Bora. RANGE, PORRA! AAAAAAAH! Tá valendo, porra! Tá valendo! Tá valendo! Dá-lhe, porra! O que que eu te falei? Dá-lhe, porra! Dá-lhe, porra! Dá-lhe! Serei o que eu te falei? AAAAAH! PEGA, ZU! Pegue! Soul Bleeder! Soul Bleeder! Porra! Vem fodendo, velho! Porra! Caralho! Chama no Soul Bleeder! We're, we're crazy. We must know, The Wild Cyber, We missed this football range! We're, we just882066 underscore. Are we are, we not bad? We even got aها. How did we miss each other? The foot, we were just fourche. Fat ya there! Feat ya, x3x6רג9, We're talking to Go home最後.